Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera bem-vindos de volta, a Victoria 3 aqui no canal do Wacky, mas pra vocês verem vocês comigo, vamos continuar a nossa campanha aqui jogando com o Brasil, tá pessoal? Deixa eu diminuir a velocidade aqui um pouquinho, eu quero comentar uma coisinha que eu fiz aqui com vocês, que eu fiz aqui entre o último episódio e esse, tá bom pessoal? Olha só, o que aconteceu? Eu tava dando uma olhada aqui no mercado e eu reparei que os itens de luxo, nós temos porcelana aqui, que não estava sendo produzido no país, tá? Não tinha produção nenhuma e tinha demanda, então eu comecei a pensar uma coisa, eu já setei aqui, as nossas fábricas de vidro, elas ficaram prontas aqui, essas fábricas de vidro aqui, nós temos duas, tá vendo? Então eu setei ela pra produzir vidro cristal, que vai produzir um monte de vidro agora, vidro não vai ser problema, ok? Mas além do mais, eu também setei ela pra ser uma indústria de cerâmica aqui, né? Produção luxuosa de cerâmica, por quê? Porque daí ela vai trazer porcelana pra gente, vai gastar tintura, tintura a gente tem aí de sobra no mercado, mas ela também vai gastar, vai produzir um pouco menos de vidro e produzir porcelana, certo? Maravilhoso, qual que é o problema disso aqui, pessoal? O problema é que vidro de cristal gasta chumbo e nós não temos chumbo no mercado, então o que que eu fiz? Eu já setei aqui na construção, nas obras, ó, duas minazinhas aqui de chumbo, tá vendo? Todas elas são construídas aqui em Minas Gerais, inclusive, deixa eu ver uma coisa Minas Gerais precisa de mais uma ferrovia urgentemente, tá? Vamos ampliar isso aqui, ok? Então, basicamente isso que tá acontecendo, nós estamos construindo aqui a nossa mina de chumbo, que já está toda setada corretamente, certo? Certo, ok. Então, vamos esperar o jogo rodar mais um pouquinho aqui, pessoal? E tá ótimo, né? Enquanto isso, deixa eu dar uma olhada aqui, vamos olhar nossas condições aqui diplomáticas. Tá, Portugal me odeia, Grã-Britanha, França já estão colonizando ali, a África, ok. Pessoal, eventualmente, nós vamos ter que buscar mais mão de obra, tá? Não vai ter jeito, o Brasil, ele é uma nação que ele é carente de mão de obra, então isso é um grande problema pra ele. Tá, deixa eu olhar uma coisa, na questão do interesse, a gente tá melhorando a relação com a Dinastia King e também com você, né? Eu gostaria de melhorar a relação com a Rússia, se possível, tá? Rússia, eu adoraria melhorar a relação com a Grã-Britanha, eu sinceramente não sei porque a Grã-Britanha não gosta muito de mim. Já tá em mais 56, mas a postura dele ainda é negativa. Me ver como um inimigo natural, tipo, what the hell? O que eu te fiz, meu querido, pra eu ser um inimigo natural? Não faz nem sentido. Deixa eu ver uma coisa, que tá melhorando a relação com a Espanha. Se eu for tornar você um Pantoche... Será, galera, que rola? Ir pra cima da Venezuela? Qualquer coisa a gente paga por reparations, né? I don't know, maybe. Maybe. Outra coisa que eu tava dando uma olhada aqui, pessoal, que eventualmente nós vamos ter que começar a trocar os equipamentos aqui dos nossos exércitos, tá vendo? A gente já tem artilharia móvel, mas isso indica gastar mais artilharia ainda, certo? O que significa que... Aqui eu já coloquei pra... Pra produzir mais uma, né? Ele produz mais ainda. E menos armas leves. Vai gastar um pouquinho de aço. Então, ok, faça isso. Acho que isso é uma boa ideia. A gente já tá ampliando ainda o siderúgio aqui, né? Já, ok. Ou, de fato, falta fazer obra, galera. Falta obra, entendeu? Sempre falta, né? O método de produção aqui sempre tá faltando obra e é isso. Nós vamos entrar em débito daqui a pouco. Eu estou oscilando aqui entre nona posição e décima posição. Tá ok, né? Acho que eventualmente a gente vai conseguir passar com uma certa tranquilidade. A gente tem burocracia tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui. Tem alguma coisa aqui que tá valendo a pena vender? Não me parece nesse momento. Tá sobrando um pouquinho de naus de guerra. Legal. Tá custando bem baratinho aqui no mercado. Não tem problema nenhum. Deixei. E aqui nós temos bastante roupa e outras tranqueiras que seria interessante vender, né? Como é que tá isso aqui? Aqui, dessas coisas eu não quero vender nada. Eu tenho um pouquinho de fertilizante, tá vendo, pessoal? Um pouquinho de fertilizante. O que que eu vou fazer? Ah, eu não posso fertilizar ainda, né? Isso é uma coisa que a gente tá trabalhando ainda, né? Na parte rural. Deixa eu até ver. Não, eu posso sim. Posso sim. Então, vou começar a fertilizar. Vamos ver quais fazendas aqui estão dando grana. Aqui não tá dando grana no Rio Grande do Sul porque ela não tá produzindo. Ok. Mas, aqui em Minas... Em Minas, não. Vamos... Deixa eu ver se tem algum... Vamos olhar os PIBs, galera. Sempre é importante olhar o PIB. PIB nacional. Pronto, ok. Vamos aqui de novo. Construções. Fazenda de milho. Tem algum no Mato Grosso? Não me parece, né? Não. Tem na Paraíba. Como é que tá o PIB da Paraíba? Ah, isso aqui é Paraíba. Isso aqui é Pernambuco. Paraíba tá logo aqui em cima. O PIB da Paraíba não é dos melhores. Tá bom, ok. Então, na Paraíba, a gente vai começar a usar fertilizante. Vou gastar 10 fertilizantes aqui. Ainda tem um pouquinho no mercado. Dá pra gente utilizar. Pernambuco tá ótimo. Piauí. Piauí também é um lugar que não tá tão bom. Então, vamos começar a adubar lá também. Vamos adubar lá também. Assim a gente vai produzir mais. Legal. E derrubar ainda mais o preço do grão, certo? A gente vai ter um pouquinho mais de produção, certo? Yep. Tá. Deixa eu ver se sobrou fertilizante. Tem 9 fertilizantes aí no mercado. Ok. Então, eu posso pegar mais um lugar que tenha uma construção. Rio Grande do Norte. Ok. Rio Grande do Norte. Pronto. Ok. Perfeito. Isso aqui utiliza quanto? 5. Coloca aí no Ceará também. Então, Ceará, Rio Grande do Norte. Toda a gente aumentou aqui. Pra aumentar a produção de grãos. Tudo bem? Galera, não vai ficar bilionária vendendo grãos? Galera, não vai, né? A gente não precisa enganar ninguém. Com certeza não vai. Só que também eles não vão passar fome, entendeu? Só que também eles não vão passar fome. O importante aqui é derrubar um pouquinho do preço do grão. Assim, esses caras vão conseguir vender mais grão. Opa, tô com um problema. Tô com um problema de acessibilidade? Tive a impressão que tinha. Não, né? Não, ok. Tá bom. Ok. Continuem. Ah, adoraria declarar guerra na Venezuela. Eu acho que é uma boa ideia. Deixa eu ver. A Grã-Bretanha, ela não gosta muito de mim. Ela tem uma relação meio cautelosa comigo. Como é que tá a questão da minha infâmia? Vamos olhar. 14. Ah, dá 100, cara. Dá 100. A gente consegue fazer isso. Deixa eu só ver uma coisa. Diplomaticamente, você tá melhorando a relação com esse cara. E tem rivalidade com esse cara. Em questão de... Interesse. Galera, eu quero declarar guerra na Venezuela. Eu acho que é uma boa ideia. Tá? Vamos testar. Vamos fazer isso aqui. Por que coisa a gente recua? Por que coisa a gente recua? Tá bom? Vamos fazer isso. Vamos... Trans... Deixa eu só olhar mais uma coisa. Nova Granada é o único cara que tá aqui chateadão comigo, né? A gente acabou de pegar ele e eu tô melhorando a relação com ele. Certo? Tá aqui, não é? Exato. Ok. Então, de fato, eu quero declarar guerra com a Venezuela. Vamos transformar em fantoche. Vai dar 12 pontos de infâmia. Tá ok. Vamos fazer essa jogada diplomática. Deixa eu ver se tem um... Os States podem entrar pra lá. States, não faça isso, por favor. Por favor, não faça isso, tá? Não faça... States, come on, man. Hey, come on. Não faça isso. Tá? Não faça. Não faça. Não faça. Não entra pra lá. Não entra pra aquele lado. Estou preocupado também. Deixa eu já posicionar esses caras. Ops, não. Não quero aposentar você. Eu quero mobilizar você. Aqui. Vamos mobilizar você nessa linha aqui. Perfeito. States, por favor, cara. Não entra daquele lado, senão a gente tá ferrado. Bom, não me atrapalhe. Gente, amigo. Tá ocupado? Não tá. Pior que ele não tá ocupado, velho. Ele não tá em guerra nem nada. Tá voando só. Beleza. Vamos torcer aqui pra dar certo, galera. A infâmia... Tem 26 de infâmia. Tá isso aqui. States tá a favor deles, mas ainda não entrou. Venezuela, assim... Na moral, cara. Eu só quero te ajudar, entendeu? É só, assim... Ajuda mesmo. Vou te colocar no meu mercado. A gente vai alimentar seu povo. Vou participar do seu mercado? Vou. Vou participar do seu mercado, né? Tem alguma coisa em troca? Tem. Não vamos mentir. Tem alguma coisa aí em troca. Mas... Mas é isso, cara. Vamos aí na moral, entendeu? Oh, fuck the sake. Oh, fuck the sake. Oh, fuck the sake. Isso é ruim. Eu posso pedir com que a França entre, se eu oferecer uma obrigação pra ela. Eu sou mãe fantoche, tomar porto, oferecer um domínio. Obrigação, cara. É bem ruim. É. A Dinamarca também entraria. Também quer uma obrigação. Posso oferecer humilhação. Tá bom. Ofereço humilhação pra Venezuela. Toma. É seu. Humilha aí. A Dinamarca tá do meu lado, certo? Vamos lá, a Dinamarca. Eu já... Eu já ofereci. Eu ofereci. Tá. Pra eu ganhar essa parada aqui, não vai ter jeito. Fantoche ou domínio, daí você não entra ali, não. Ok. Got you. Hum... Ou seja, eu não aceito a obrigação mais. Tá. Eu posso tirar alguma coisa que eu pedi aí, por exemplo? Eu quero tirar a reparação de guerra. Eu consigo fazer isso? Não, né? Ou não. Estados Unidos, por favor, cara. Não... Ok. A Dinamarca tá me apoiando. Já é alguma coisa. Cara, nos Estados Unidos deve ter exército pra caramba, né? Deixa eu até olhar. Meu Deus do céu. Ele tem muito exército. Ele tem frota? 45 frotilhas. Uh... Uh... Eu vou oferecer obrigação pra França. Não vai ter jeito. E obrigação é uma porcaria, galera. Obrigação é uma porcaria. Mas se a gente não fizer isso, eu vou perder essa guerra. Poderia tentar tancar isso aqui? Poderia. Por que você tá fazendo isso, cara? Nós não é amigo? Por quê? Por quê? Por quê que você tá fazendo isso? Vamos lá. Mais 15. Por quê que você tá fazendo isso? Não faz sentido. Não faça, hein? Saia dali. Para de apoiar. Toma. Para de apoiar. Eu não quero oferecer uma obrigação. Não quero. Obrigação seria muito ruim. Se fosse alguma outra coisa, por exemplo, reparação de guerra... Qualquer outra coisa. Mas... Aquilo ali não dá. Tá. Deixa eu fazer uma paradinha aqui, galera. Vamos aqui nas constru... No mercado. Perdão. Na construção. Desenvolvimentos. Vamos colocar todo mundo com artilharia móvel. Tá. Todo mundo com artilharia móvel. A gente vai gastar artilharia pra caramba agora. Mas iris ou iris. Como militar. No exército, a gente vai mobilizar a galera. Mobiliza todo mundo aí. Que a gente vai precisar desses caras. Tá. A gente vai precisar desses caras. Beleza. Vai precisar, galera. Não tem jeito. Mas os Estados Unidos, ele realmente vai apoiar lá. Filho da mãe. Filho da mãe. Obrigação, ele já não quer. Preferência relativa do país dos Estados Unidos pelo país do Brasil. Eu tenho a Dinamarca do meu lado. E você só entra por obrigação ainda. Você não aceita, mas não fala por quantos também. Ah. Ok. Vamos lá. A gente poderia recuar? Poderia. Poderia recuar. Cara, você realmente vai apoiar? Filho da mãe. Ou não. Ah. Lá vem os Estados Unidos. Yes. É isso. Quem queria uma guerrinha, tá aí nossa guerrinha, né, galera? Agora vai valer. Eu preciso promulgar essa lei aqui também, que tá enrolando faz tempo. Acordo comercial pra França. Aceito. Poderia me ajudar agora, né? Agora é... Certeza que ela é entrarinha. Estabilidade. Comerciais. Valer. Acesso em Minas tá ruim. Já sabia, tem baixa legitimidade também. Já já a gente vai olhar isso. Já mandei construir mais uma ferrovia aqui, né? Já. Deixa a guerra estourar. As armas iris. Complicado situação. Tá. Eu quero tentar fazer uma invasão normal aqui. Com o... Guerra. Ver se a gente vai conseguir. Não tenho certeza se a gente vai conseguir. Se a gente conseguir, vai ser ótimo, tá bom? Enquanto os Estados Unidos ainda não chegou aqui. Com tudo, ele tá na guerra, né? Com tudo, ele tá na guerra. Deixa eu melhorar aqui a relação com a França também. Tá subindo ainda mais com eles. Fica de olho aqui pra ver se não tá acontecendo alguma zoeira. Tomara que ela não tome uma invasão naval dos Estados Unidos. Seria bem ruim. Até isso aqui. 31 dias, ok? As batalhas aqui acontecendo. A gente tá passando o carro, né? A gente tem a Dinamarca do nosso lado. É alguma coisa. Fato de ter a Dinamarca do nosso lado. Vamos lá, galera. Deliz. Olha, deliz. O que tá rolando aqui? Quem não tá indo bem? Quartel. Quartel não tá conseguindo comprar o quê? Equipamento no geral. Tá. Vamos importar um pouquinho de equipamento, galera. Ahn... Equipamento. Armas. Vamos importar. Mercado britânico. Holandês. Russo. Francês. Certo? E prussiano, ok. Então, armas a gente vai ter. E eu preciso também de artilharia. Importar. Luciano. Vai faltar comboio pra variar, né? Vamos ver. Tá. Eu acho que a gente tava construindo. Olha, a gente já construiu. Não, não, não. A gente já construiu? Sério? Mesmo assim, tá faltando comboio? What the hell? Tá. Deixa eu evoluir mais um nível desse porto aqui. E vamos subir o porto lá pra cima, galera. Pra ele ser feito primeiro. Porque tá faltando comboio, né? E de novo, quem faz comboio... Vou clicar aqui. Ele pega clippers e ele transforma em comboios. Tá vendo? Então, a gente precisa desse cara aí agora. Tá bom. Ok. Vamos lá. Tomara que a gente não seja invadido. O que que tá rolando? Ah, o problema é da artilhação. Ok, ok, ok. Tô faltando equipamento pra galera. Se inscrever. Enquanto... Tamo ok? Tamo ok, né? Eles arrumaram mais soldados ali de alguma forma. Não sei exatamente como. Cadê você? Ele não tá conseguindo se mobilizar, é isso? Véio de céu, qual que é o problema? Mobiliza aí. 98, 99, que é mal. Ok, pronto. Agora aqui a gente tá invadindo. Legal. Continuar invadindo ali. A gente vai cortando linha de suprimento e ganhando vantagem, né? Talvez a gente consiga capturar a Venezuela dessa forma. O problema é ser capturar os Estados Unidos, tá? Capturar os Estados Unidos vai ser um tanto quanto complicado. Estão se mobilizando em 37% já. Tem muita coisa ali, galera. Tem muito soldado ali. Como é que a gente vai invadir lá? Tenho a mínima ideia. Talvez eu proponha alguma... Algum tratado de paz ali. Sei lá. Vamos ver. O que vai dar pra fazer contra os Estados Unidos aqui. Filhos da banha, né? A gente sabia que ia entrar em guerra com os Estados Unidos? Sabia. Eventualmente ia, mas não era pra ser tão cedo assim. Algumas outras comerciais aqui que são inativas. Exatamente as com os Estados Unidos. Os Estados Unidos comprava um monte de coisa da gente, tá vendo? A gente também importava um monte de coisa deles. Vou cancelar tudo. Depois a gente faz isso. Ahn... Com a Rússia também. Com a Áustria também. Não sei qual que é o problema. Ah, eu vou cancelar. Porque tem produtivo e eu preciso. Vou cancelar só pra ter os coisas de volta. Só que eu quero continuar exportando algumas coisas. Deixa eu ver aqui. Cara, eu vou precisar importar ópia. Sério. Ahn... Você... Vamos exportar. Tá faltando comboio. Cara, sempre tá faltando comboio. What the hell? Tá bom. O que a gente vê isso aí? Eu vou evoluir mais alguns portos. Porque aqui que tinha porto... Onde era? E talvez... Porto já tá no máximo. Ah, aqui. Porto... Ah, eu vou evoluir aqui também. O que foi? Você tá inativo. Por que, meu querido? Você não tá inativo. Você tá em guerra aqui, pô. Tá zoando. A gente tá conseguindo invadir aqui. Tá invadindo ali. Eles vieram defender desse lado. Mas daí não tem defesa desse lado. Tá bom isso aqui. Vamos lá. Ele ficou parado em casa. Por enquanto não recebi invasão naval. Tranquilo. Vou fazer uma obra aqui. Ok? Se a gente conseguir capturar a Venezuela, eu acho que é o suficiente. Não acho, tá? E isso é só achar mesmo. Não acho que a gente tenha que capturar os Estados Unidos. Não acho. Eu quero... Não acho que a gente perde as coisas aí que a gente tem que fazer. O estado da eleição. Então, tivemos uma eleição agora. Hora de aumentar a legitimidade. Eu acho que eu tenho que subir as forças armadas, basicamente, né? Para aumentar a legitimidade. E por algum motivo, os industrialistas também não estavam aqui. E daí eu posso tirar a igreja católica. A burguesia. Tá. Eu preciso da burguesia para alguma coisa? Eu acho que eu precisava, galera. Para passar isso aqui, certo? Exato. A burguesia me ajuda a passar isso aqui. Eu tenho que ter a elite intelectual e a burguesia. Para passar isso aqui. Elite intelectual e burguesia. Inclusive, a gente não está brigando por lei nenhuma agora. Interessante. O tratamento tem 4,9%. Vou trazê-la para lá. Eu fico a elite intelectual e a pequena burguesia. Eu gostaria dos industrialistas aqui do meu lado também. Eu acho que, eventualmente, eles vão me ajudar a passar algumas coisas. Confirma isso. Confirma isso. Tá. Então, como lei, pessoal, a gente quer passar aqui o multiculturalismo, tá? Isso aqui vai nos ajudar demais. Eu vou radicalizar o grupo da igreja católica, mas eles estão bem mais fracos. Então, acho que por enquanto está tranquilo. Vamos promulgar isso aí. Eu não vi quanto que a gente promulgou a outra lei. Confesso que eu não vi. Então, não tem isso. Faltando ainda você, né? Me falta comboio? Não. Não tem comboio. Importar mais. Deixa... das minhas fábricas. Seria interessante a gente fazer essas fábricas de armas. Primeiro aqui. Ok? A gente continua invadindo. Estados Unidos não fez nenhuma invasão naval. O problema é que ele está bem mobilizado lá. Certo? Certo. Imagino eu que ele consiga segurar essa mobilização dele bem mais do que eu consigo. Quase certeza que é isso. Máximo de reserva de verba. Ok. Quanto mais de reserva de verba. Legal. Talvez eu tenha que taxar um pouquinho mais a galera porque a gente está ficando sem grana. A gente está ficando sem grana. Eu sou sem autoridade, por incrível que pareça. Talvez fosse interessante aqui no governo. Eu quero... Parar de suprimir esses caras. Se eu vou voltar alguns pontos aqui. A gente não fica sem autoridade. E eu estou sem burocracia também, né? Para avaliar. Vamos lá. Bota em São Paulo mesmo. Ah, eu preciso de... Vamos construir duas de uma vez, né? Vamos construir duas de uma vez. Bota no Rio Grande do Norte, eu acho. Ok. Consegue. Vamos aqui na parte de construção e jogar essas coisas lá para cima também. Certo? Certo. Vamos para cá. Registração do governo. Registração de armas. Água de mobília. Está ótimo. Devagar a gente está indo, galera. Tá? Devagar a gente está indo. Só terminar de capturar esses caras. Vamos ver se a gente capitule. A gente vai conseguir o que precisa. Essa guerra aqui nos Estados Unidos entrou só para fazer número porque ele não exigiu nada. Está vendo? Tipo, realmente não tem exigência dele aqui. Então, é isso. Uma reserva de ouro. Estabilidade. Número de alistas. Apoio à guerra. Ainda tem apoio à guerra. Daqui a pouco ele não vai ter mais. Ok. Na verdade, o apoio da guerra dele já está negativo. Aqui meus contores estão fazendo um ótimo trabalho. A gente está melhorando a relação com esses caras, né? Ótimo. O que está a situação aqui? 259, 273. Bem abaixo aqui na questão de prestígio. Isso é problemático. Os Estados Unidos perdendo essa guerra. Se é que ele vai perder? Talvez a gente tire um pouco de prestígio dele. Não sei. Vamos ver. O que está a situação aqui? Várias guerras acontecendo aqui. Batalhas, aliás. Olha só que legal. Eu achei muito legal esse esquema de batalha deles. E tem que ter a ver se é de rio, hein? Ok. A batalha já foi. Mais alguma acontecendo aqui? Ó, os Estados Unidos chegou. E está levando. E está levando. Os Estados Unidos chegou? Chegou. Está levando. Está levando. Yes! É isso. Você está escoltando com boas até aqui, né? Tudo bem. Caracas. A gente está batalhando por caracas agora. A Dinamarca está batalhando por caracas. Essa aqui é a batalha. Da hora, né? Muito da hora. Tá bom. Quase chegando em caracas. Vai rolar mais uma batalha aqui por Valência agora. O que está rolando? Você está inativo? Velho, você está inativo. Onde Bolivar? Não sei que front é essa, mas vai para essa front. A front aqui atrás, ó. Aqui não tem ninguém batalhando por Valência. O que está real? Vai, está zoando. O que está zoando, pô? Ok. Venezuela capitulou. Então, o fantô chama a Venezuela, né? E agora fica a guerra aqui contra os Estados Unidos. E ele não quer aceitar? Aliás, assim ele aceita. Colocar qualquer coisa lá, ele não aceita. Tá. Vamos dar uma segurada aqui. E ver se o apoio de guerra dos Estados Unidos vai diminuindo. De fato, tá? O meu está diminuindo? O meu não está diminuindo. Ok. Ok, ok. Então, agora é só dar uma segurada que eventualmente ele vai aceitar a humilhação da Venezuela por parte da Dinamarca. A Dinamarca vai ficar feliz comigo e está ótimo, né? Você recusaria? Ela está real. Por quê? Por quê? Só assim? Você quer as duas coisas? Se não for as duas coisas, você não aceita. definir termos. A Dinamarca não concorda com esse acordo, mas aqui está falando que ela concorda. Tá zoando. O que? Por quê? Aqui está falando que ela concorda, mas eu não posso definir. Tá bom? Deixa aí. mercadorias em falta. Aparentemente está faltando artilharia. A gente está movimentando nossa indústria aqui, né? De guerra. A gente está construindo ela, evoluindo ela. Já que a gente viu que falta muita artilharia, né? Eu vou até expandir duas vezes isso aqui eventualmente porque nós vamos precisar. Por isso que eu queria ver... Oh, plantação de cana-de-açúcar. O que está faltando aqui? Nada. Ah, a cana-de-açúcar está muito baixa. O que é isso? O desentendimento entre o grupo da pequena burguesia e a elite intelectual estão causando conflito do governo. Perder a aprovação ou perder a autoridade? Ah, se for para perder a aprovação, eu acho que eu posso perder a aprovação com a elite porque ela está bem feliz. está vendo? Porque não é burguesia não, mas com a elite dá. Com a elite dá para perder dois de aprovação. Estão bem felizes. Ok, vamos ver aqui. Isso aqui a gente não vai fazer nada. Cara, isso aqui ainda está caro? Não precisa. Não está tão caro assim. Não foi pior. A gente pode começar a usar enxufre, mas eu tenho enxufre no mercado e não me parece. chumbo aqui a gente está produzindo muito. Eu não tenho enxufre no mercado. Falta vidro, velho. Como? What the hell? Quem está usando todo o meu vidro? Não é possível. Mudei o estilo de produção? Não mudei? Mudei. Ok, whatever. Vamos colocar mais vidro quando a gente... Que outra coisa que faltava? Fertilizante a gente tem. Falta papel. E daria para produzir mais papel se eu começasse a utilizar enxofre. O problema é eu não tenho enxofre. Certo? Se eu trocar para cá, deixa eu até ver. Enxofre e produção. Ela nem mostra. Nem mostra. Mercado. Agora tem papel demais, mas falta enxofre. 50 de enxofre. E não tem produção nenhuma de enxofre. Gotcha. Deixa eu colocar aqui como recurso a questão de enxofre. Pode construir onde? Patagônia, aqui ou aqui? Tá. Eu acho... Deixa eu até me lembrar. Tem uma mina de enxofre aqui para ser construída. nesse lugar. Porque esse lugar aqui está com um nível de instabilidade gigantesco. Uma das coisas que seria interessante de passar, foi uma lei que eu acabei não passando, eu esqueci. Não, já passei. Já está com força policial. E outra coisa seria exército... Cadê? Aqui. Guarda Nacional, Polícia Secreta. isso aqui seria muito interessante. Tá, ok. Vamos importar isso enxofre, então, por enquanto. Vou falar um pouquinho da Prússia. Só para falar que tem, entendeu? Só para, assim, não ter nada. Não ter nada também é ruim. Cara, por que que continua faltando comboio? Eu não mandei construir, galera? Mandei construir, não mandei? Ah, os portos estão aqui, ok. Essa ferrovia é onde? É de Minas Gerais, eu também preciso dela. Oh, Deus. De muita coisa. Seu problema, sempre se precisa de muita coisa. Ai, dá ruim. Isso aqui está na fila ainda, nem está sendo construído. Os outros dois estão. Ok. E aí, Estados Unidos, como é que você está, cara? Tudo bem? Eu estou cada vez mais convencido aqui a ganhar essa guerra, cara. Meu apoio de guerra está ótimo, bem que está o seu aí. Você está tranquilo? Ah, eu quero esse acordo aqui, então, let's go. Eles já estão completamente sem apoio. Vocês estão invadindo a Dinamarca? Não, não é? Eu não vou lá invadir ele também, eu não sou bobo, mas a gente vai ganhar uma guerra nos Estados Unidos. Ai, está faltando enxofre, essas aqui tem algumas coisas ali que estão improdutivas. O mercado da Paraíba está ruim, ópio, e tem mercadorias caras, Deus do céu. Tá, nossa necessidade aqui de roupa, ela diminuiu. Como é que está de roupa de luxo? A gente tem bastante necessidade de roupa de luxo. Deixa eu fazer uma coisa. Aqui em Pernambuco, eu tenho cinco oficinas textas. Deixa eu dar uma olhada onde mais a gente tem. Na Paraíba, ok. Então, na Paraíba, a gente vai começar a costurar para oficinas de luxo, certo? Deixa eu começar a fazer itens de luxo aqui, eu tenho 17 aqui, a gente vai fazer uma rota de exportação. Exporta, pode exportar para Dinamarca, eu gosto de Dinamarca, Dinamarca é brother. E exporta aí também para Prússia, porque não, Prússia também é brother. Legal, tem itens de luxo aqui, cadeiras de luxo, vamos exportar isso aqui também. Agora está faltando comboio, né? Eu não entendo essa conta, sinceramente não entendo. De um lado tem demais, do outro lado está faltando. What the hell? E não adianta, faço, faço mais, não adianta nada. Exporta aí para o mercado britânico, Holanda, Prússia e para o espanhol. Pronto, ok. Isso aqui vai nos colocar em uma boa posição aqui com questão de cadeiras de luxo. E por enquanto é isso, certo? Certo, porque cana-de-açúcar eu ainda não vou usar em lugar nenhum. Ok, eventualmente galera, a gente vai ter que entrar na indústria de alimentos, tá? A gente ainda não fez, deixa eu até ver aqui, aqui ó, indústria de alimentos para começar a fazer mantimentos. Vou começar, inclusive, a fazer uma aqui no Rio e uma em São Paulo. Vou começar com isso. Devastação aqui, tá grave. Tá, e aí Estados Unidos? Ah, eventualmente, a gente vai ganhar essa guerra aqui porque a gente está ganhando 067 TV2 Austão. Os Estados Unidos, ele está, como é que está seu apoio de guerra? 052. Tá, nosso apoio está caindo mais rápido que o dele. Em teoria, a gente está mais exausto do que ele, não faz nem sentido isso. Faz? Sei lá. Aparentemente faz, né? Falta seda. Ah, tá zoando. Tá zoando que falta seda. O pior é que eu nem consigo produzir seda. Seda é uma das coisas que a gente vai ter que importar, não tem jeito. Então, vamos fazer isso, claro. Importar seda aqui. a casa de King e o Austrilo para deixar bem baratinho a seda aqui. Enxofre, seria legal importar de mais algum lugar. Importar da França e do mercado britânico, enquanto a gente não tem produção de enxofre. Perfeito. Todo o restante está tranquilo, né? Falta ferramenta para valer. Os preços aqui são maravilhosos agora. Maravilhosos. Perfeito. Eventualmente, nós queremos ampliar algumas indústrias, indústrias texas e outras. Meu Deus, galera! Passou muito tempo, eu nem vim. Eu vou encerrar esse episódio, tá? Encerrar esse episódio e é isso. Espero que tenham gostado. No próximo episódio, a gente continua a nossa campanha. Aquele abraço do Aki, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.